Cinco homens foram presos no poço da Polícia Rodoviária Federal na BR-343, próximo à cidade de Parnaíba. O grupo trafegava com destino a Buriti dos Lopes. O grupo trafegava nesse trecho da BR-343, exatamente naquele veículo, quando os policiais da Polícia Rodoviária Federal resolveram abordar o carro. Se depararam com um velho conhecido da polícia. Ao verificar o veículo, encontraram drogas. Durante a busca minuciosa, no interior do veículo, os policiais encontraram 14 pedras de craque, 12 trouxas de maconha, duas garrafas de solvente e R$ 230,00 em dinheiro. Dois dos cinco homens presos já tinham passagens pela polícia. Dois já têm passagem pela polícia respondendo por tráfico de drogas, e outro até por crimes mais graves, como tentativa de homicídio. As investigações aqui vão continuar no sentido de saber qual o envolvimento de cada um na venda desse entorpecente. Foram presos Lázaro Carvalho Lazinho, Davi Nascimento Cunha, Pedro Mascarenha, Frederico Duarte Neto e Gilmar Alves Pérez, ambos da cidade de Buriti dos Lopes. A polícia investiga agora para saber qual o destino e a origem do produto apreendido. Os cinco estão sendo autuados pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e as investigações vão continuar no sentido de que para a gente saber se realmente existe mais entorpecente na posse desse pessoal, bem como se há mais envolvidos.